Você quer tornar mais feliz o Natal de famílias carentes? Então pode aderir ao projeto Cartinhas Alto Vale, iniciativa de um casal do bairro Taboão. Através de doações, a Sabrina e o José Carlos já compraram alguns presentes que serão encaminhados para crianças carentes no Natal. É pelo WhatsApp que eles recebem as cartinhas com pedidos. Tudo vai para um grupo no aplicativo, onde a Sabrina intermedia o contato com os padrinhos. Pessoas que vão escolher qual cartinha querem atender. Geralmente são pedidos simples. Como o material escolar, cesta básica, brinquedos, guloseimas. Aí os padrinhos entram e adotam a criança e entram em contato diretamente com a criança, com o responsável da criança para fazer a entrega do presente. Se quiser, o padrinho pode visitar a família antes de entregar o presente para conhecer a realidade. Já para quem vai escrever uma cartinha, o casal pede cautela em relação a presentes mais caros, como celulares, computadores e bicicletas, já que é mais difícil conseguir esses itens. É um presente simples, mas é de bom coração. Tem alguns que pedem bicicleta, coisa errada, isso é muito caro. Essa é a segunda edição do projeto Cartinhas Alto Vale. No Natal passado, 100 famílias foram beneficiadas. Se você quiser aderir a essa boa ação e ser um padrinho do projeto Cartinhas Alto Vale, pode falar com a Sabrina via WhatsApp, que é o 47996626573. Ela manda um convite para entrar no grupo, onde dá para escolher um entre tantos pedidos. Também dá para aderir a esta vaquinha com o título do projeto. Eu sim acho que é importante o símbolo do Natal, né? É ajudar a botar as cartinhas, fazer uma criança sorrir, uma família que às vezes vai ter somente isso para poder oferecer para os filhos nesse Natal. O importante é ver a criança feliz, contente, para eles não passarem o Natal em branco. É isso que é importante. O que é isso que é importante? O que é isso que é importante? O que é isso que é importante?